Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A Caixa Econômica Federal libera nesta quinta-feira os pagamentos do abono salarial dos trabalhadores nascidos nos meses de maio e junho. A repórter Gabriela Noronha tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Olá, Gabriela, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde. Uma boa tarde a todos. O abono salarial é um benefício de até um salário mínimo que atualmente está em R$ 937 e é pago ao trabalhador que tem aí no mínimo cinco anos de cadastro no PIS ou PASEP que recebeu uma remuneração média de dois salários mínimos e, além disso, que tenha trabalhado por pelo menos 30 dias em 2015. A partir desta quinta-feira, o benefício será pago aos trabalhadores nascidos nos meses de maio e junho. Para quem tem conta na Caixa Econômica Federal, o dinheiro já será depositado automaticamente hoje, desde que a conta tenha uma movimentação com um saldo positivo e um único titular. O saque do benefício pode ser feito nos canais de autoatendimento da Caixa, em casas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco. Se o trabalhador quiser saber se tem direito ao benefício, pode acessar o site da Caixa ou ligar no 0800-72-60207. O calendário de pagamentos teve início em junho de 2016 e vai até 30 de junho de 2017. É importante ficar atento porque quem não realizar o saque até esta data vai perder o direito ao benefício, Roberto. Certo, Gabriela. Obrigado por essas informações. E o assunto agora é a Previdência Social. A Câmara dos Deputados realiza nesta tarde um seminário internacional para discutir as experiências de outros países. O evento é promovido pela Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência. E você, sabe como funciona o sistema de aposentadoria em outros países? Nós vamos então conferir agora na reportagem da correspondente da NBR nos Estados Unidos, Paola de Horti. 59 anos e alguns meses é a idade média em que o brasileiro se aposenta. Mas o que isso quer dizer? Em comparação com outros países, quer dizer que é uma das idades mais baixas do mundo. No México, a idade média é de 72 anos. Na América do Sul, os números também costumam ser mais altos. No Chile, é de 69. Na Europa, a idade média de aposentadoria também é maior do que a nossa. Na França, um país conhecido por suas políticas voltadas para a aposentadoria dos cidadãos, este número também é maior do que no Brasil. Já na Ásia e na Coreia do Sul, a idade para se aposentar é superior aos 71 anos. Mas como isso acontece? O Brasil é um dos poucos países do mundo em que é possível se aposentar por tempo de contribuição. Além da possibilidade de começar a receber os benefícios da aposentadoria depois dos 65 anos para homens e dos 60 para mulheres, os brasileiros também podem se aposentar depois de terem contribuído 35 ou 30 anos para cada um dos grupos. Isso faz com que a média da idade das pessoas que se aposentam por tempo de contribuição seja de 54 anos. Na América Latina, somente dois países não têm uma idade mínima. É o Brasil e o Equador. Todos os outros países têm uma idade mínima, que vai dos 60 aos 67, 68 anos. Mas cada país estabelece o que convém para si. Aqui nos Estados Unidos, para receber os benefícios totais, os cidadãos devem ter entre 65 a 67 anos, dependendo do ano em que nasceram. Quem está parando de trabalhar agora, por exemplo, deve ter 66 anos. São mais de 40 milhões de aposentados pelo sistema público, a Seguridade Social Americana. Em média, um aposentado recebeu 1.341 dólares por mês no ano passado. Mas os valores podem chegar a 3.501 dólares. Para receber isso, o trabalhador teria que esperar até os 70 anos e ter contribuído entre as faixas mais altas. Mas os americanos acreditam que esses valores não são o suficiente para manter a qualidade de vida depois que eles param de trabalhar. É por isso que grande parte deles conta também com uma previdência privada. Para dois em cada três idosos, a aposentadoria paga pelo governo responde por menos de 10% da renda. Este empresário já tem 66 anos, a idade em que poderia se aposentar. Mas optou por esperar até os 70 para começar a receber os benefícios. Ele diz que se preparou para não precisar depender do governo. Eu nunca quis depender da Seguridade Social. Nós temos que pagar, mas na verdade não precisamos dela. Este francês, por sua vez, diz que não quer se aposentar tão cedo e que prefere o sistema previdenciário dos Estados Unidos do que o da sua terra natal. É um país capitalista. É ótimo. É maravilhoso. Eu não quero ser ajudado pelo governo. Pago pelo governo. Nos Estados Unidos também se discute a sustentabilidade da previdência. Republicanos dizem que é preciso reformar o sistema e uma das propostas é aumentar a idade mínima de aposentadoria para 70 anos. Os cofres da Seguridade Social americana, no entanto, ainda nem chegaram ao negativo. Hoje o programa conta com um fundo que cresceu 23 bilhões de dólares em 2015. Mas a partir de 2034, os americanos já vão passar a ter dificuldades para financiar os benefícios por causa do envelhecimento da população. Problema parecido com o nosso. Mas a Seguridade Social nos Estados Unidos ocupa hoje em dia apenas 5% do PIB. E causa preocupação aos americanos a ideia de que em 2050 vai custar 6%. No Brasil, o número atual já é de 8%. E a previsão é de que em 2060, se nada mudar, chegue a 20%. O processo de envelhecimento é um processo global. Isso tem provocado uma onda de reforma de previdência no mundo todo. São várias medidas. A medida provavelmente mais comum é que países que já têm idade mínima estão aumentando a idade legal de aposentadoria. E a NBR transmitiu agora há pouco uma coletiva no Ministério do Planejamento sobre Seguridade Social. A repórter Luana Karen acompanhou e traz os detalhes para a gente. Olá, Luana. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham neste momento. Pois é. No ano passado, os gastos com saúde, previdência e assistência social que formam a Seguridade Social foram maiores do que as receitas. Em 2016, a Seguridade Social registrou déficit de mais de 258 bilhões de reais. O valor correspondeu a 4,1% do Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país naquele ano. Comparado a 2015, o déficit aumentou 55,4%. Já em relação a 2012, os gastos com a Seguridade Social mais do que triplicaram. O orçamento da Seguridade é formado por contribuições sociais, como as do Regime Geral da Previdência Social, a Contribuição sobre Lucro Líquido, o PIS-PASEP e a COFINS. Por outro lado, Roberto, a Seguridade Social é responsável, por exemplo, pelo pagamento de aposentadorias da iniciativa privada e do serviço público, pelo pagamento do seguro-desemprego, do abono salarial, do benefício de prestação continuada, o BPC, e também pelo pagamento do Bolsa Família. A expectativa do governo, Roberto, é que com a reforma da Previdência, o governo consiga manter esses benefícios aí por um longo tempo. Voltamos ao estúdio com você. Tá certo, Luana. Muito obrigado pelas informações. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.